Nossa pedagogia na educação infantil vai além do tradicional. É toda baseada em valores humanos, éticos e solidários. E é por isso que a Pastoral Marista é tão importante. Ela cria essa conexão entre o que as crianças aprendem na sala de aula e os valores maristas, que são a essência da nossa escola. As crianças, do infantil 1 ao 5º, participam do projeto Acolhida, que acontece toda semana. É uma forma de trabalhar a religião e o acolhimento, adaptada para o entendimento delas. No projeto Regador Mágico, os pequenos do infantil 5 cuidam de uma horta enquanto aprendem sobre os valores maristas. Cada vez que fazem algo bom, é como se estivessem regando não só as plantas, mas também os valores no coração delas. Incentivamos as crianças a serem flexíveis, compassivas e, acima de tudo, protagonistas de suas próprias histórias. Cada passo, cada descoberta, é uma chance de crescer e aprender. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto